E aí pessoal, hoje vamos falar sobre o sétimo episódio de Iluminadas e que episódio tenso. Se você ainda não assistiu o episódio, dá um pause aí porque a partir de agora vai ter spoiler. Eu sou o Júlio Colbert e se você está aqui pela primeira vez, dá um like no vídeo e curte o canal para não perder nada. Eu estou sempre falando sobre séries, filmes e tudo o que está acontecendo na cultura pop. Esse provavelmente foi o episódio mais tenso de toda essa primeira temporada. A gente viu a Kirby quase sendo assassinada na areia e se confirmou aquela história da primeira vítima ser a namorada dele. E nós ainda tivemos mais à frente ainda no Planetário mudando toda a história de uma possível vítima dele. Mas o momento mais triste, o momento pior da história foi quando o Velázquez foi assassinado, ou pelo menos está à beira da morte ali, e estragaram a camiseta dos mutantes. Isso me deixou muito magoado. Então a gente se encaminha agora para a etapa final com todas essas coisas modificando na história. Isso também está muito legal porque acaba que chega um certo momento que a gente se perde na narrativa, porque as coisas vão para o passado, como é que a investigação delas estava feita. E a primeira morte foi lá em 1920, e aí a gente está em noventa e tantos ali, e o cara ainda na ativa. É claro que as pessoas que não sabem como é que está acontecendo, veem aqueles ali como loucos, estão vendo o Velázquez, estão vendo a Kirby como malucos, porque ninguém ia acreditar que uma pessoa lá está matando em 1920 e vai estar matando em 1992, 1990, 84. Então acaba que o marido da Kirby se preocupou com a sanidade mental dela, para ela dar um descanso ali, e acabou que ela entrou em licença obrigatória, mas isso não muda nada a história dela em si, porque ela ainda vai continuar indo atrás do assassino serial, e ainda agora ela vai ficar mais revoltada com a história da morte do Velázquez. Isso me deixou também profundamente irritado com esse assassino serial, estou querendo ver o fim dele já na próxima semana. Então é isso, a partir de agora é um embate direto entre um e outro. Ele sabia que a Kirby ia lá para o planetário, e aí ela atraiu a atenção dela para lá, enquanto isso ele foi atrás do Velázquez. É meio que um jogo de mágico, que chama a atenção para um lado e faz as coisas do outro. Como ele sempre tem a vantagem de saber onde estão as coisas, como as coisas acontecem, e ela é desacreditada pelas outras pessoas, então ele está sempre um passo à frente. E isso está deixando ela muito indignada, mas ela está muito persistente, ela é obstinada, e eu espero que ela consiga, nesse próximo episódio, resolver toda essa situação. Então foi um episódio super tenso, para deixar a gente indignado, e ainda tem uma cena do filho do Velázquez ali conversando com o assassino serial, que deixa a gente com mais nojo ainda, querendo ver o fim dele. Talvez ele seja um dos vilões do ano, porque o cara que a gente fica com nojo dele. Então eu agora estou só na expectativa para ver o final da temporada, que espero que feche com chave de ouro, que ela consiga descobrir onde é que fica a casa, que ela consiga se livrar do assassino serial, do Harper. Esse foi aquele episódio que as coisas dão erradas do início ao fim. Então a gente teve a Kirby quase sendo assassinada, a gente teve a moça do planetário agora que não vai fazer mais a sua palestra, a gente teve o Velázquez sendo assassinado, a gente teve o menino ali tendo um trauma, o marido da Kirby ficando preocupado com ela e fazendo, botando os pés pelas mãos. Tudo que tinha que dar de errado aconteceu nesse episódio, que dá uma esperança para o próximo para que as coisas se resolvam e que não fique assim aquele final aberto em que a gente não consiga resolver as coisas. Então estou esperando que se resolva tudo de uma vez por todas, que haja um embate entre a Kirby e o Harper e que se resolvam as coisas. Agora peguei nojo desse cara, estou querendo ver ele ou atrás das grades ou o mortinho da Silva ali. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenham curtido. Coloca aqui embaixo a sua opinião, o que você achou, também se ficou com nojo dele. Um abraço e até o próximo vídeo.